Like, subscribe e simbora, mano Tava devendo esse aqui Tenho que trazer a música também lá do LBK, mas eu tô enrolando porque Sem tempo, enfim E já, mano, boas notícias, mano O Oscarzinho tá quase pronto Eu tô muito feliz, ficou muito maneiro Tá ligado? Ficou muito legal Já, já sai, mano, já, já sai Vamos ver aqui, Almini vs Kagami Do Kuroko no Basket Dentro das Dentro da área do poderzinho, né, mano Com o TK Raps Flash Beats, mano Sério, não tanto essa nome desse poderzinho, tá ligado? Que é tipo, meio que quando eles ficam concentrados Tá ligado? Daí eles entram lá No, no, tá ligado? Nossa! Como sempre Não vi esse anime, tudo que eu sei é baseado Por musiquinha e o meu fanatismo Pelo Akashi supera qualquer coisa Então pra mim, ele é o cara mais foda Que tem. O, pra ser sincero Eu só lembro aqui do Almini O Kagami eu nem lembro mais quem é O Almini eu lembro que é o cara lá de cabelo azul Que joga meio que um basquete de rua E que tem a maioria das pessoas Que viram anime fãs dele E que falam que ele ganha de todo mundo Eu aceito, né, mano? Eu aceito Se não for falar que ele ganha do meu Akashizão Eu aceito Ainda acho Sem fanboesismo E o Midori, mano Acho que o nome dele é esse, né? Eu não tô louco com esse nome O do carinha do cabelo verde É o mais forte de todos Porque eu achava que ele só fazia Tá ligado? Gol, eu ia falar gol Sexta da metade da quadra Daí falaram que ele tá com foda-se Faz de qualquer lugar mesmo E é isso aí Só que gasta energia pra caralho Enfim, mas, mano Independente, leque O cara faz sexta de qualquer lugar da quadra Moleque, isso não é a habilidade mais roubada que existe Não tem, tá ligado? Não tem, mano Meu fanboesismo Me fala que o Akashiz ganha de todos Na True Eu acho que o carinha de cabelo verde É o mais picoroso de todos Não tem como não Papo reto, papo reto E o Kiss Acho que o nome dele é esse, né, mano? Que o cara simplesmente copia qualquer coisa Esse é o mais legal Tá ligado? Esse é o mais legal Porra O poder de copiar o poder dos outros é muito foda, velho Bora ver, bora ver Sexta da batalha rolou no anime Já devo dizer que tô Ah Não, não Definitivamente não lembro desse cara Mas eu tô torcendo Pra eu mandar o Mini, mano Amasse, filho Amasse Não tem o Kuroko que é o protagonista, filho? Não dá pra saber o resultado, tá ligado? Porque se tivesse o O Mini contra o Kuro O Geneta É louco Esse anime tá cheio de frases japonesas, velho Porra, me derrotar É o Vasco que fiz de roupas Que os peras sul demonstrando a presença de um arremesso regular Não existe um oponete que chegue na minha patente Nessa quadra vira bota tipo o bobo da cor Deixa eu agora perceber O Vasco é dia meu esporte O Vasco está dizendo que você é o cara que vai enfrentar Venha para o duelo Caralho, escalou rápido Mano, na moral Se o bagulho do Do Mini é basquete de rua O que é o poder do Kagami mesmo, mano? Porque meio que ele tem uns poderzinho Que não é meio poder, é umas habilidades assim, tá ligado? Eu lembro só dos mais conhecidos Que é o carinha do olho O que copia, o que joga de qualquer lugar O que o Kagami faz de especial, mano? Não lembro do Legit Esse personagem pra mim é Legit Sem porra nenhuma Ah é, o cabelinho roxo Que é o tanque lá, mano Pode crer O cara é forte, o cara é forte Bora Que isso, mano? É a Zona Lumpada A Lumpada A Lumpada Caralho Caralho Lembrei É do filme Acho que isso aqui é do filme Quanto esses merda aí Acho que é É do filme Caralho E o da hora que não falou quem ganha a partida, mano Desgraçados, cara Desgraçados Não falou, mano Porra Mano, sem brincadeira Eu tô quase fazendo uma parada muito errada Que é tipo, eu quero muito ver todo mundo jogando no mesmo time, tá ligado? Eu tô quase ignorando o anime inteiro E não só ver o filme, foda-se Porque eu acho que vai ser muito foda Eu lembro que eu vi um rapzinho sobre, mano E tem uns cara de verde, que é uns merda Daí todo mundo se une, tá ligado? Pra ir contra ele, deve ser muito foda, leque E real não falou quem ganhou o bagulho? Não Não, não falou, tipo, quem ganhou, tá ligado? Que paia, mano Não vou saber Mas eu chuto que deve ter sido... Porra, não faço ideia, mano Porque o tanto que exalta o Almini Foi o Almini, foi o Almini Porque o tanto que exalta esse cara, tá ligado? Acho que ele só deve ter perdido pra, tipo, a caixa O Prota, tá ligado? Esses bagulho cabuloso aí, mano Eu acho que o Almini ganhou essa daqui, tá ligado? Meu chute vai pro cabelinho azul Que todo mundo ama, mano E é show de bolas Na moral, pra essa daqui 7.9 É, veio, foi a primeira notinha que veio no meu coração Tá justo demais, mano Tá justo demais Eu, sinceramente, tô com muita vontade de ver o filme Só que eu acho que vai ser paia Porque aí eu não vou pegar nada do que deve ter acontecido Vai ser horrível É melhor eu ler e esperar pra quando eu ver a porra do anime E daí eu ver em sequência Só que, não vou mentir, mano Eu tô com muita vontade de ver o filme agora Pra ver todo mundo jogando juntinho, tá ligado? Deve ser muito pica, mano Deve ser muito foda Ver o, 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 tá ligado? O Akashi jogando junto com o Kiki Nossa, daqui deve ser muito louco, velho Meu povo, se gostou Deixa o like no subscribe E até a próxima, mano Tchau, velho